Acelerando Faz sempre dia de rever a sua amada Pelas estradas chora o seu coração Mas ele sabe que precisa prosseguir Nosso país ele ajuda a construir O Brasil para se parar no caminhão Vai, 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 vai Caminhoneiro cumprir sua missão Vai, 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 vai Sua gravira é o gabinete da nação Não vai, vem, leve e traz o seu futuro Trabalho duro que ele faz sem ter cansaço Conhece o trecho do Iapoque ao Chuí Sempre montado em seu cavalo de aço Sobre o painel do caminhão há um retrato Olhos morenos que ele segue pela estrada Foto bonita que não nega um sorriso Paixão antiga, o seu céu, seu paraíso Seu universo, doce ponto de chegada Vai, 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 vai Caminhoneiro deslizando pelo asfalto Vai, 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 vai Quem verá eu ser a moça do retrato Vai, 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 vai Caminhoneiro deslizando pelo asfalto Vai, 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 vai Quem verá eu ser a moça do retrato